Começou hoje aqui em Brasília a nona conferência nacional dos direitos da criança e do adolescente. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou a cerimônia de abertura e de lá traz ao vivo as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A nona conferência nacional dos direitos da criança e do adolescente vai até sábado aqui em Brasília com a participação de três pessoas de todo o país. O fortalecimento do Disque 100, que no ano passado recebeu mais de 11 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes, é um dos assuntos que vai ser discutido no encontro. O governo também vai aproveitar a conferência para avançar o Brasil Protege. É uma rede integrada para coletar denúncias de violência. O grande banco de dados, o professor na escola, o médico no posto de saúde e o conselheiro no Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do município poderão acessar as informações. Aqui na conferência, outro destaque é a construção da cidade dos direitos. Vejo agora na reportagem de Priscila Machado. O primeiro dia da conferência foi marcado pela inauguração da Cidade dos Direitos da Criança e do Adolescente. O espaço, de 4 mil metros quadrados, reúne representantes da Defensoria Pública, Vara da Infância e Juventude e Conselho Tutelar. Tudo feito como se fosse uma cidade de verdade, com ruas e placas de sinalização. A ideia é receber crianças e adolescentes que, brincando, vão saber mais sobre os seus direitos. Enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e o direito delas de viverem com as famílias e não nas ruas ou em abrigos. São alguns dos temas discutidos na conferência. Esta nona conferência, em cima do que foi deliberado como objetivos estratégicos, quer apontar que ações devam ser feitas. Que ações no município, que ações que devam ser, digamos, ter de retaguarda dos governos estaduais e governo federal, considerando que é no município que esta política tem que acontecer. Hoje, 36 mil crianças vivem em abrigos, porque foram retiradas das famílias por negligência, violência, drogas e alcoolismo. Problemas que Simone, conselheira tutelar no Distrito Federal, conhece de perto no seu trabalho. Quando chega adolescente, crianças, que foi abusada sexualmente pelo próprio enteado, que a gente chama que é o padrasto, né? E quando chega aqueles também que estão envolvidos em drogas, que estão ameaçados de morte. E quando vem as famílias também precisando de ajuda, né? Que estão passando necessidade na casa, que não tem nada para comer até, pede a cesta do governo. Chega lá no conselho, procura a gente para encaminhar, que é o CRAS, que a gente encaminha no recanto da Zema. A conferência reúne representantes de todo o país. E todos têm vez e voz no encontro. Eu estou aqui para representar o DF. Eu estou entre um dos 20 que vão falar sobre as crianças do DF. Eu vou voltar aqui só para... tem gente que pensa que não está aqui para brincar. Não, não vai discutir a realidade, o que a gente está passando, todo dia, no conselho de ano. Eu bati o pé para defender crianças e adolescentes que estão nas ruas, que estão drogados, que estão pedindo, entendeu? Esse é o meu maior sonho, é passar. Eu sei que não vai ser verdade, sei que isso não vai acontecer assim da noite para o dia, de eu passar na rua e não ver mais nenhuma criança pedindo. Mas é um dos meus sonhos, é meio que acabar. Isso que é o meu sonho.